Programa Multimídia nas comemorações do aniversário de Juazeiro do Norte e hoje diversas entidades que estão junto neste ano do centenário em prol do desenvolvimento de Juazeiro são homenageadas aqui no memorial Padre Cícero e é com grande alegria que nós vamos conversar com o presidente do Cinde Lojas Chico Alberto, Francisco Alberto, nosso grande companheiro Chico, é um prazer tê-lo no Multimídia e vendo deste lado aqui uma foto de Juazeiro centenária, maravilhosa, um desenvolvimento e lembrando desse início que não é tão distante, não é Chico? Nos orgulha, tudo bem amigo? Está tudo ótimo, realmente Marcelo, você é muito inteligente porque o município está sendo muito feliz em prestigiar as instituições como o Sindicato do Logista, como a própria Federação do Comércio do Estado de Ceará que abrange o SESC, o SENAC e prestando essa homenagem e a gente fica muito enriquecido de fazer parte dessa história de Juazeiro do seu centésimo primeiro ano de existência o meu presidente, doutor Luiz Gastão, por motivo superior, não pôde comparecer mas pediu para que eu aqui o representasse e aqui estamos fazendo essa obrigação de atender ao convite ou à direção do nosso presidente, doutor Luiz Gastão Chico, e realmente Juazeiro está numa pungência, não é? Nesses 101 anos, só vem aprovar isso, o centenário foi uma maravilha terminam agora as comemorações do centenário mas a gente sabe que os próximos 100 anos vindouros não serão menores, não é? A história de Juazeiro está começando a partir de seus 100 anos porque aqui é onde está embutido todo o progresso da cidade, da região e o Ceará só tem a crescer com esse crescimento de Juazeiro Maravilha, e a gente quer parabenizar você pelo trabalho incansável por esse desenvolvimento Não, nós fazemos nossa parte, né? E eu estou muito feliz em fazer parte dessa história e Juazeiro está de parabéns que amanhã completa 101 anos Maravilha, muito obrigado Chico Obrigado Fique ligadinho, programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale a primeira TV do Cariri Todos e a todas, queria cumprimentar o seu comentário na mesa em nome do secretário de turismo, José Carlos dizer muita satisfação que estamos hoje aqui, nessa noite memorável fazendo parte das comemorações do 101 ano de emancipação política de Juazeiro do Norte enquanto a municipalidade, reconhecendo as várias instituições dos vários segmentos que fizeram parte durante a história do nosso município na construção dessa cidade, que tanto nos nautece e que também representa o estado do Ceará Essas instituições que hoje estão representadas com certeza muitas outras poderiam estar aqui também que fazem parte da caminhada desse município que é feito como foi empregado o seu fundador de oração e trabalho Em nome do deputado federal Alonso Alviano queria desejar a todos que foram homenagear o nosso parabéns que cada um tenha consciência e leve nessa homenagem ao reconhecimento e a capacidade também de continuar trabalhando e fazendo a nossa Juazeiro cada vez melhor Amém Programa multimídia na homenagem que Juazeiro presta As entidades que estão aí contribuindo para esse desenvolvimento E uma das entidades é a TV Verde Vale que chegou para ficar, sem dúvida, divulgando as boas novidades do Juazeiro Não é, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo Prazer em estar com você Ficamos felizes desse fechamento do centenário de Juazeiro A TV Verde Vale ser uma das que vai ser homenageada Uma instituição que chegou aqui para fazer a diferença na cultura, no desenvolvimento Nos debates, para discutir o nosso cariri e principalmente o nosso Juazeiro E hoje à noite, uma noite memorável Enquanto a municipalidade reconhece vários segmentos A TV Verde Vale também, nos seis anos de existência Está bem reconhecida pelo trabalho que faz em nossa região E um trabalho totalmente regional, em prol do desenvolvimento, né, doutor? Eu acho que a TV Verde Vale, por ser uma TV geruinamente caririense Conselho daqui do Juazeiro do Norte Ela tem a liberdade de discutir os nossos problemas A nossa cultura, a nossa política, o nosso artesanato A nossa educação, a nossa saúde E, quando eu digo, regionalmente Então, abri esse debate para a conscientização da nossa população Para reclamar, para reivindicar E fazer cada vez mais as pessoas mais conscientes E procurar dentro da sociedade, dentro do meio político, os seus direitos E a TV Verde Vale vem para fazer isso Esperamos estar contribuindo com o nosso papel E, cada vez mais, poder aumentar o nosso trabalho Nesse desenvolvimento da nossa região Parabéns, doutor, pela sua administração À frente da TV Verde Vale Que tem contribuído demais para o desenvolvimento de todo o cariri Eu que agradeço tudo E eu digo que não sou eu São as pessoas que fazem parte, como você também Que fazem parte da TV Verde Vale Com sua programação Que faz com que ela aconteça E seja sempre presente E nas maiores audiências da região do Cariri Muito obrigado Muito obrigado, boa noite, parabéns Boa noite, obrigado Fique ligadinho Programa Ultimídia Grande homenagem Àqueles que fazem a diferença Agora, no Centenário de Juazeiro Juazeiro, passando das comemorações Centenário Abrindo o próximo Centenário Fique ligado Programa Ultimídia Para você Música Música A CIDADE NO BRASIL Multimídia diretamente do Memorial Padre Cícero, onde estão acontecendo as comemorações em relação aos 101 anos de emancipação político-administrativo da cidade de Juazeiro do Norte. E é com grande alegria que nós vamos conversar com José Carlos, secretário de Turismo e Romarias do município. Secretário, é um prazer tê-lo no programa Multimídia. E hoje cerca de 50 entidades estão recebendo uma comenda pela prestação do serviço no desenvolvimento de Juazeiro. Não é, secretário? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande falar com você, Marcelo, com a sua legião de pessoas que estão agora atentos no seu programa. E dizer que a noite de hoje é uma noite especial, onde nós vamos realizar uma sessão solene para homenagear as várias instituições desta cidade centenária, que ao longo da história contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento, seja ele econômico, político, social, cultural, religioso, a cidade de Juazeiro do Norte. E é graças a essa força das pessoas e das instituições que se entrelaçam nesse processo de construção da cidade, que a cidade se desenvolve, cresce e enriquece cada vez mais. É uma forma da Prefeitura Municipal de Juazeiro retribuir e reconhecer a força e o trabalho de todas essas pessoas de bem, que continuam construindo, seguindo os passos do Padre Cícero para construir uma cidade, cada vez mais baseada na fé, no trabalho, na oração e edificando pilares de desenvolvimento, onde a pessoa humana é respeitada, onde é dignificada a cidade e ela vai, ao longo da história, possibilitando um desenvolvimento humano, justo e solidário. Secretário, e daqui para frente espera-se um desenvolvimento muito maior ainda? Nós estamos vivendo, quase centenário, uma nova era de desenvolvimento, onde a chegada da Universidade Federal do Cariri, a expansão do aeroporto, a construção de casas de moradia para a população, onde o desenvolvimento econômico, através das redes de supermercados, toda essa pujança econômica nos aponta para um futuro cada vez mais promissor, próspero e íntegro para o Cariri, sobretudo o Juazeiro, que vive sob as bênçãos do Padre Cícero, nesse processo de desenvolvimento cada vez maior. E também as Romarias, que são pilares e a força da identidade desta cidade centenária. Secretário, e agradecendo a todas essas entidades que fazem o Juazeiro mais vivo e mais belo. O Padre Cícero dizia que a gratidão é uma virtude do céu, Então nós estamos aqui, a Prefeitura Municipal do Juazeiro está aqui no momento de agradecimento, reconhecimento e valorização dessas pessoas e instituições que ajudam e colaboram na construção e no processo de desenvolvimento desta cidade centenária. E esse desenvolvimento há de continuar? Assim, com a força, com a união, com o trabalho, com a luta de cada um, nós estaremos exatamente edificando, mais ainda, a construção desta cidade, que é terra de oração e de trabalho. Muito obrigado, boa noite, boa festa. Um abraço a todos e viva o Juazeiro Centenário! Obrigado, secretário. Fique ligadinho. Programa multimídia, diretamente do Memorial Padre Cícero, para você. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, ISE, Unidade Juazeiro, Láudio Ricardo Gomes de Lima, Faculdade de Tecnologia do Ceará, FATEC, Unidade Juazeiro, Raimundo de Sapa, Reino Grangeiro, e a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CREP-19, José de Marte Lina. Aplausos